Um dia, quando um monge Zen Tanzen e outro jovem monge que estavam viajando, encontraram uma bela jovem incapaz de atravessar um riacho profundo em pleno fluxo. Tanzen se ofereceu para ajudá-la e a carregou pelo riacho. Ele se despediu da senhora e os monges continuaram sua jornada. Depois de alguns dias de viagem, o monge mais jovem se virou para Tanzen e, com uma voz muito perturbada, perguntou Pensei que nós, monges, deveríamos evitar as mulheres. Por que você a carregou assim? Tanzen respondeu Que mulher? Ah, você quer dizer a mulher lá atrás? Eu a coloquei no chão há muito tempo. Você ainda a está carregando? O que Tanzen quer dizer quando diz que o jovem monge ainda a carrega? A natureza da mente é tal. A razão pela qual as pessoas estão tendo dificuldades em suas vidas é que elas não fizeram nenhum esforço para entender a natureza de suas mentes. Um aspecto fundamental da mente é que, quando você diz, eu não quero, isso se torna a natureza de sua mente? Isso se torna o conteúdo principal de sua mente? Se você diz, não quero pensar em macacos, e você faz um voto que, de agora em diante, não vou pensar em macacos, o dia inteiro você estará pensando apenas em macacos? Se você não fez tal voto, provavelmente nunca pensará em macacos a menos que os veja. Portanto, ser um monge, ser um brahmachari, não é fazer um voto de que não tocarei em uma mulher. Você assumiu um certo compromisso de alcançar algo mais elevado em sua vida, de tocar outra dimensão onde as coisas mundanas não terão sentido para você. Mas se isso não aconteceu, você está tentando fazer isso como um voto rígido? Você acha que por não tocar em uma mulher, você se tornará um brahmachari, ou um monge? Não é isso? Aspirando por algo mais elevado, você se tornará um monge? Você está constantemente aspirando por algo elevado, então você não olhou para o que está ao seu redor? Isso é diferente? Mas você dizer que eu não vou olhar para isso, irá encher sua mente com isso. Então, uma mulher precisava de ajuda, ele a ajudou, deixou ela lá e partiu. O outro não tocou na mulher, mas agora está ocupando a sua mente por dois dias, e ele não consegue deixá-la para trás. Então, aquele que fez o que era preciso, deixou a mulher lá. Aquele que está tentando evitar a mulher está completamente ocupado disso o tempo todo. Portanto, não se trata de uma mulher, não se trata de uma coisa, trata-se de entender a natureza de sua mente. Se você disser, eu não quero isso, apenas isso acontecerá. Porque nesta mente, não há subtração ou divisão. A força, você não pode tirar um único pensamento de sua mente. O que quer que você tente fazer, há apenas mais um. Adição e multiplicação acontecerão. Não há subtração e divisão em sua mente. Portanto, você não pode retirar à força um pensamento específico. É só que se sua aspiração for outra, todas essas coisas poderão evaporar. Você quer ir para o topo da montanha, você está muito focado nisso. O que está no seu pé não é da sua conta. Se você está tentando desviar do seu pé, como você chegará ao pico, você nunca vai. Não é? Se você evitar o seu pé, como chegará ao topo da montanha, você nunca vai alcançá-lo. Você está focado no topo da montanha, irá atravessar o seu pé sem nem perceber. Então, ele ajudou a mulher, não foi um grande problema? Provavelmente, ele nem se importou se era homem ou mulher. Alguém pediu ajuda, ele apenas ajudou e seguiu. Mas este homem que está tentando evitar a mulher, sua mente está cheia disso.